Alô, alô pessoal, atenção que o arraiar vai começar Pegue seu chapéu de paia, a camisa xadrez Vamos comemorar esse dia, vai ser maravilha! O Arraial DFG chegou aqui Venha comigo dançar essa clube Levanta a mão pra direita, levanta a mão pra esquerda Vem a volta e para, vem aí O Arraial DFG chegou aqui Venha comigo dançar essa clube Levanta a mão pra direita, levanta a mão pra esquerda Leia a volta e para, vem aí Nós é DFG, nós é povo abençoado Aqui nós dança, pula, canta, vive muito animado Se você quiser também é só chegar comigo então Simbora viver alegria e churrascão Tem de tudo, tem de montão Tem matzuri e louvorzão E agora tem a quadrilha O Arraial DFG, nós simbora sem parar O Arraial DFG, nós simbora sem parar O Arraial DFG, nós simbora sem a quadrilha EFG queやってきた Tchau, tchau, tchau Aqui nós dança, pula, canta, vive muito animado Se você quiser também é só chegar comigo então Simbora viver alegria e churrascão Tem de tudo, tem de montão Tem maturí e louvorzão E agora tem a quadrilha Pra se alegrar com nós, simbora sem parar Pra se alegrar com nós, simbora sem parar Pra se alegrar com Deus, simbora sem parar